Instalação de trava elétrica no Agile ou Montana 2019, que é o último modelo que saiu do Agile e da Montana. Hoje aqui no canal Upmotors eu vou fazer a instalação das travas originais acopladas da fechadura aqui nessa Montana, que vale também para a instalação no Agile, portas dianteiras e para as portas traseiras, é bem parecido. Essas travas aqui não são universais, são travas específicas para esse tipo de fechadura desse carro. Então esse aqui é o melhor tipo de trava que a gente pode instalar num carro, que é a trava acoplada na fechadura e ela é de uma marca bem confiável, marca nacional, que é a Trageal. Então para um cliente exigente que quer que as coisas funcionem por bastante tempo, tem que ser trava acoplada na fechadura e de marca nacional, de marca boa, né? Beleza, eu vou fazer a instalação, vou tirar os forros de porta, vou colocar na fechadura, vou filmar bem certinho para você acompanhar junto comigo e vou fazer a ligação da fiação também, vou passar para dentro das portas e você acompanha junto comigo aí a instalação do começo até o fim, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto, tanto quanto eu, pode ficar à vontade, se inscreve aqui no meu canal, onde toda semana eu estou postando vídeos sobre autoelétrica. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre autoelétrica, é só entrar no YouTube, digita o problema que você está tendo, digita a Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema, tá? E se você quer se tornar um eletricista completo, profissional, trabalhar com isso, tirar o sustento da tua família da autoelétrica, eu tenho um treinamento completo para ti também, vou deixar um link aqui embaixo do vídeo e vou deixar um vídeo de sugestão aí no final desse vídeo aqui, tá? Então, me acompanha aqui, a gente vai tirar os forros, fazer a instalação, passar a fiação, ligar o positivo, negativo, ligar no alarme para travar quando aciona o alarme, destravar quando desaciona o alarme e vai funcionar também pela porta, pela fechadura. Então, acompanha junto comigo aqui, eu tive que colocar o carro aqui fora hoje porque está muito calor na minha cidade, tá? Então, coloquei o gazebo para proteger um pouco do sol e vamos fazer a instalação aí no carro aqui fora, para que tenha a possibilidade de pegar um pouco mais de vento e ficar mais arejado aí. Vamos lá! Já instalei o alarme aí, tá? Está tudo funcionando certinho, o alarme já no controle, o alarme FKS. E agora, eu vou tirar os dois forros de porta, vou tirar esse aqui e aquele lá, e vou passar a fiação primeiro. Acredite você ou não, mas esse forro, esse forro não é essa manopla aqui de mexer o vidro, ela se solta exatamente igual a manopla de vidro do Chevette. Tu vê, né? De 75 para 2024, é o mesmo sistema aí de soltar a manoplinha do vidro. Desde 2024 não, né? 2019, que é o ano dela. Para tirar aqui, a gente tem que usar um ferro, né? Uma chapinha de metal torcida, assim. Colocar ela aqui assim e empurrar. Eu vou tirar ela fora. Olha ali, ó. Saiu a chaveta ali, ó. Agora eu vou pegar com a chave de fenda para não... Ou com alicate, pode ser também. Para não perder ela aqui, ó. Essa aqui é a chavetinha. Vou te mostrar como é que ela vai lá dentro da manoplinha. Aqui ela vai assim, ó. Encaixada ali dentro, ó. Deixa eu colocar ela lá. Aqui a gente não vai mais usar, né? Mas eu quero te mostrar para quando tu tiver que abrir um forro de porta de um Corsa, de um Chevette, ou de um Agile, né? É assim o esquema, ó. Ela prende ali e ali, ó. E quando a gente faz aquele movimento com a ferramenta aqui, ó. A gente empurra essa orelhinha dela aqui, ó. Empurra essa orelhinha dela lá e vai para fora. Ali, ó. Tá? Beleza. Vou seguir tirando o forro aqui. Aqui tem umas capinhas de proteção, ó. Para tirar o parafuso. Tem que tirar ela com bastante cuidado, tá? Ali, aqui e aqui. Ela tem um furinho, inclusive, ali, ó. Enfiar a chavezinha de fenda fininha ali. Firme para ela não escorregar, tá? Faz a volta assim, ó. E vai indo devagarinho. Até sair a tampinha fora. Aí sim que chegar no parafuso lá para soltar o parafuso. Aqui é aquele acabamento que eu comentei, ó. Deixa eu ver se tá pra ver a imagem aí, hein. Ah, aqui, ó. Aqui ele tem essa tampinha plástica aqui, hein. Mas no kit de vidro não veio, tipo, uma tampa que fecha isso aqui. Então eu vou ver aqui como é que vai ficar. Vou desmontar fora aqui por dentro para ver como é que é. Vamos ver como é que vai ficar esse acabamento aqui. Esse plástico aqui é interessante não rasgar ele fora todo. Tira ele quanto mais inteiro, melhor. E daí ele... Depois dá para colocar de volta, né. Depois só... Só empurra ele para cima de volta na posição aqui. E ele vai ficar protegendo a porta de novo, né. Agora eu vou... Vou tirar o forro da outra porta. Vou tirar as duas máquinas de vidro. Eu acho que vou tirar essa máquina de vidro aqui já. E deixo o vidro calçado lá para cima. Depois para passar a fiação até ficar com menos... Menos coisa aqui dentro da porta. Certo. Agora eu vou fazer a coisa mais difícil desse serviço aqui. Que é passar a fiação do carro para a porta. Aqui, ó. Tem a borracha aí. Que é onde passa a fiação original. Nesse caso só tem alto-falante, né. Aqui nesse carro. Então... Se for original a fiação do alto-falante, é original ali. Mas deve ser porque quando não tem instalação para som, ele não tem nem essa borracha aqui, viu. Então, deve ter a fiação original. É. Pior que é um conector mesmo. Tá. Aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que furar aqui. Tá. Fazer um furo. Para poder passar os dois chicotes por dentro. Esse aqui. E esse aqui. Tá. Acontece que os conectores não vão passar, tá. Então a gente vai ter que cortar e emendar os fios. Infelizmente vamos ter que fazer isso aí. Mas se a emenda é bem feitinha, não tem problema, né. Não tem problema a gente cortar os fios. Então, vamos lá. Bom. Então aqui, 30 minutos depois eu consegui passar o cabinho daqui, aqui por trás da caixa de fusíveis, sair no furo que faz uma volta ali e sair aqui, tá. Aqui. Beleza. Estou com os dois ali. No conector aquele que vai ali na porta, eu fiz um furo, tá. Ó, fiz um furo nesse, no do outro lado também. Então eu vou passar o cabo aí dentro. Eu achei melhor cortar o fio do alto-falante original. Aqui. Cortei o fio do alto-falante, que era o que passava pela tomada. E vou deixar o chicote inteiro aqui dos vidros e das travas. E depois só vou precisar emendar o fio do alto-falante. Agora eu vou passar os fios aqui dentro dessa manhã. mangueira de borracha, né. Aqui. E vou passar pelo conector. O conector aqui, né, pelos dois. E vou entrar na porta. Aqui. Na porta. E vou passar aqui pra dentro. Vou posicionar bem aqui. Aí. Beleza. Passei toda a fiação das travas aqui, tá. Aqui dentro da porta já o fio aqui. Esse aqui de cinco fios. Três, quatro, cinco. Cinco fios. Aí eu vou prender tudo aqui pra ligar na trava aí na fechadura. Passei pra porta de lá também. Tá. Agora eu vou ligar aqui na central de travas, né. Ficou a central aqui. Aí eu vou ligar. O positivo. Deixa eu parar a câmera aqui. O positivo. Eu vou ligar aqui. Nesse conector preto do carro tem um fio vermelho com listra amarela. Aquele é bem grosso. Aqui deve ter uns dois e meio, três milímetros. Tá. Então aqui eu vou ligar o positivo da central de travas. Inclusive já deixei separado um fio aqui. Que foi o que eu liguei da central de vidros junto. Vou ligar o negativo, que é o marrom. Ele vem até com um terminalzinho, ó. Vou ligar junto no negativo que eu já liguei o alarme e a central de vidros também. Que eu coloquei um terminal olhão aqui assim no parafuso que segura a caixa de fusíveis. Então vou ligar o negativo ali junto. E os fios branco e azul eu vou ligar no trava e destrava aqui do alarme. Tá. Branco da central de travas é o que trava e azul da central de travas é o que destrava. E aqui no alarme, vermelho com amarelo é o que trava. E vermelho com preto é o que destrava. Então vou fazer as ligações aí. Depois vou colocar as travas lá na fechadura da porta do carro. Beleza. Passei toda a fiação aqui das travas, tá. Entrei na porta aqui, tudo certo. Agora eu vou colocar a trava aqui na fechadura, tá. Vou pegar a trava lá. Deixa eu ver lá. Deixa eu acender a luz aqui. Aí. Tá aqui o kit de travas. Tem aqui as duas travas, tá. Tá, essa aqui. Vou colocar pra cá. Deixa eu escorar a câmera aqui pra ficar mais fácil. Aí. Tem essa trava aqui. E essa aqui. Normalmente ela tem escrito nela qual é o lado, viu. Aqui, ó. Esquerdo. Tem a letrinha E aqui, ó. Ali, ó. Esquerdo. E aqui. Direito. Cadê? Aí, ó. Direito. Essa trava aqui é a melhor trava que existe, tá. Da Trageal. Melhor trava do Brasil. Acho que colocar alguma coisa de qualidade tem que ser essa marca aqui. Quando foi comprado o kit de trava e vidro desse carro aqui, tava escrito Trageal no anúncio, mas o vidro veio de outra marca, tá. Não sei se é bom ou se é ruim, porque é a primeira vez que eu instalo. A única coisa que eu vi é que o conector já não deu certo, né. A gente teve que colocar um conector diferente aí. Mas não quer dizer que é ruim, né. Só vamos descobrir se é ruim daqui uns 5, 6 anos se o carro der problema no vidro elétrico. Tá. Tem um manualzinho aqui, falando das travas agora, né. Vem um manualzinho aqui, ó. Deixa eu soltar devagarinho pra não... pra não rasgar o... pra não rasgar o... o manual. Tem uns parafusos aqui, um aramezinho. Tito de trava, instalação de trava pra montana e ágil, tá. Deixa eu ver aqui. Ó, ele tem todo o manual aqui, ó. tira a fechadura, retira o trinco, pararam, 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 coloca a trava. Então eu vou fazer aqui, ó, portas dianteiras ou montana e portas traseiras. Pra nós o que vale é esse aqui. Porta dianteira. Ou montana. Eu vou fazer o procedimento exatamente como diz aqui no manual, tá. E você vai acompanhando lá comigo no carro. A primeira coisa é retirar a fechadura, tá. Então eu vou pegar a chavezinha Torx e vou retirar a fechadura aqui. Aqui tá o... Deixa eu posicionar melhor aqui. O furinho onde vai a... A pecinha da trava que a gente tem aqui, ó. Que é essa aqui. Deixa eu abrir o saquinho. Essa aqui, ó. É uma bucha, né. Uma buchinha. Essa aqui a gente vai ter que colocar ali. Vamos ver. Ela vai exatamente naquele furinho ali, ó. Deixa eu apontar onde aqui é o furo. Depois eu coloco ali, ó. Aquele furinho ali, ó. Não precisa puxar a fechadura fora, tá. É só colocar mesmo a buchinha lá. Aí, ó. Beleza? Depois coloca a bucha. Coloca o aramezinho. Ó, o varão aqui, né. Eu vou ver se são os dois iguais. Então eu vou puxar os dois pra fora do saquinho aqui. Vamos ver. Aqui é um. Aqui é o outro. São iguais, tá. Então tanto faz com os dois que eu vou usar. Agora eu vou olhar no manual pra que lado que é. Tá. É assim. Nesse sentido aqui. Então ele vai aqui, conectado ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é por trás ou pela frente do varão do... Ah, tá. Aqui ele tem um... Tem uma mangueirinha aqui, ó. Deixa eu subir um pouco a imagem aqui. Ele tem uma mangueirinha aqui, ó. Aqui, ó. Tem que estar pra cima essa mangueirinha aqui. Pra poder dar certo o esquema aqui. Ele tem que encaixar na... Na vareta. Será que não é por dentro, cara? Vamos ver. Beleza. Coloquei aqui então a... Deixa eu fechar a fechadura. Ele vai lá pra ver o movimento. Aqui ele vai fazer o movimento de trava e destrava. Deixa eu... Quero te mostrar bem ali como que ele faz. Vamos ver. Aqui, ó. Trava e destrava. Aproximar um pouco mais. Aí dá pra ver bem, ó. Trava e destrava. Tá. Agora eu vou colocar a fechadura no lugar. E depois eu vou colocar o mecanismo de trava aqui. Coloquei a fechadura de volta aqui. O mecanismo tá funcionando legal aqui com a varetinha e tudo, ó. Agora a gente vai colocar o mecanismo de trava. Esse aqui, né? Assim, a posição que ele vai é... É essa aqui mesmo, tá? Então vou colocar a trava aqui. Assim. E vou posicionar exatamente o furinho aqui, ó. Do parafuso. Vou posicionar ali no furo que já tem na porta aqui, ó. Assim. Deixa eu pegar o parafuso. E aí... Aí... Agora antes de Antes de ligar mesmo o fio aqui Eu vou testar com o pino Deixa eu afastar um pouco a câmera Afasta um pouco a câmera Pra tu poder enxergar melhor o pino Lá em cima também Aí Aí Verificando aqui A gente vai ver que o pino Se movimenta certo Aí assim Eu tenho certeza que ela Tá funcionando Agora sim eu vou ligar Vou ligar aqui por fora mesmo Vou ligar aqui por fora mesmo Daí se Ué Aqui ó Tá Ó Liguei aqui Depois eu vou ajeitar a colocação da fiação Tá Vou acionar o alarme Pra ver se ele vai travar e destravar aqui Vou colocar a câmera mais longe Pra gente conseguir ver o pino se movimentando aí também O pino aqui Deixa eu só colocar o Colocar a varetinha pra cá A varetinha de abrir a porta por dentro Porque daí A gente Às vezes Ela pode não funcionar direito Se a vareta tá meio A vareta não Espia Se a espia tá meio torta Aqui ela pode não funcionar direito Beleza Instalei a trava aqui Igual fiz lá na Na outra porta né Agora vamos testar aqui Ver se funciona bem Vou pegar a chave lá Aí ó Vou acionar o alarme Vamos ver se ele vai abaixar o pino legal ali É aqui o movimento que ele faz na trava No mecanismo Funciona perfeito mesmo E ela fica bem Bem boa Bem firme aqui Então Beleza Agora eu vou Prender o chicote da trava Nas posições originais né Tem uns furinhos aqui Onde eu vou colocar em forca gato Vou deixar o fio Por dentro do Aqui por trás né Por trás Vou passar em forca gato lá dentro Deixar a cabecinha dele aqui pra fora Aí ele se segura lá dentro Vou prender aqui também Que é a posição Que tem de De presilha aqui né Aqui assim Depois vou prender aqui Depois eu subo aqui E depois eu vou pra lá Pra posição lá atrás O que tiver de sobra de fio Eu vou deixar aqui assim Aqui assim Faço uma volta aqui ó E prendo aqui assim Aí assim ó Beleza Depois fecho o forro Esse lado aqui tá pronto Aqui tô prendendo os fios Então Lá já Prendi tudo Fechei o forro Tudo certo Agora eu quero te ensinar Uma manha aqui ó Pra quando tu quiser Prender um fio Que nem aqui ó Tem um fio aqui ó Tá O fio tá aqui Quero prender ele Vou passar ele do lado Da máquina Aqui embaixo Assim Tá E tem um furo aqui ó Que é onde iria Uma presilha original Mas como é que eu vou Prender ele aqui Passando uma abraçadeira plástica né Que é o que a gente tem Pra utilizar Eu vou te ensinar uma manha aqui ó A gente passa o fio Deixa eu segurar a câmera aqui A gente passa o enforca gato Pra lá ó E eu vou passar o fio Lá atrás Ó o fio tá passando ali no furinho Vou passar o enforca gato Envolvendo o fio Deixa eu Passar ele pra lá Vou envolver o fio E depois vou passar a ponta Do enforca gato De volta pra cá Ó Deixa eu passar Dentro do furinho lá Pode demorar de repente Alguns segundinhos Pra fazer Mas Fica bem legal Deixa eu te mostrar O resultado depois E Aí Passei pra cá De volta Aí eu fecho ele aqui ó Empurro a sobra pra lá né Ó Eu só puxo aqui assim Puxo o fio lá Pra ficar apertado E beleza Eu tenho o fio preso aqui E desse lado Eu vou cortar A abraçadeira plástica Ou cinta Hellerman Ou enforca gato Como eu tô achando melhor aí E aí fica só essa pontinha aqui ó Eu vou fazer aqui embaixo Nesse aqui ó Ele vai ficar mais fácil De Visualizar tá Vou pegar aqui ó Mais uma abraçadeira Deixa eu segurar Deixa eu segurar a câmera aqui Pra tu conseguir ver bem certinho ó Ó Eu passo o enforca gato aqui Dentro do furo Passo pela Pela peça que eu quero prender E volto no furo Ó Tô dentro dele ali ó Aí é só eu Puxar aqui Que a peça fica O fio né O fio fica preso lá O fio tá preso ali E aqui na ponta Não fica aquele enforca gato Fazendo a volta né Fica só o O furinho dele ali Aparecendo Tá Só uma manha aí Pra esconder os fios E ficar bem discreto No forro da porta Fiz isso aqui Vou cortar a orelha dele aqui E fiz isso aqui também Aí depois fica bem Clean aí dentro da porta Beleza Fechei o forro aqui também Já fiz mais um teste Aqui por dentro né Depois que tá tudo fechado Sempre a gente tem que testar de novo tá Quando a ignição tá desligada Ele ainda funciona Esse kit de vidro aqui Só não automatiza tá Bom Pra descer automatiza Não automatiza pra subir Testei a trava Funcionou também Agora eu vou fechar a porta E vamos fazer o teste Do interface e do travamento né Deixa eu tirar meu banco aqui Fechar a porta Tá Vou Testar aqui Tá abrindo Agora eu vou trancar Vou acionar o alarme Subiu o vidro aí Trancou a porta Destravei o alarme Abriu a porta Liguei o alarme Trancou a porta Ele tem também Esse esquema de esmagamento tá Quer ver que ele vai abrir O vidro de lá Só um cantinho Deixa eu ver se dá pra ver daqui Ó Abriu um pouquinho Vou fechar Fechou o vidro lá Agora ele vai abrir esse ó Abriu Fechou É Já testei o interface antes né Agora eu vou testar A abertura de vidro ó Abriu os dois E quando eu aciono o alarme Fecho os dois ó Beleza Esses testes aqui Tem que fazer sempre Depois que fechou o forro Agora eu vou colocar as centrais de volta no lugar Eu vou testar de novo Porque sempre pode soltar algum fio Ou uma emenda não ficou bem legal né Então sempre tem que ir fazendo E ir retestando E aí E aí Obrigado.